Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Movimento Change. Aqui ensinamos estratégias e te acompanhamos na conquista do corpo e dos seus sonhos pra sempre. Emagrecendo com mais disposição física, mental e sexual, transformando a sua vida e de sua família. Tudo isso sem remédios, dietas ou fórmulas malucas. Simplesmente fazendo escolhas inteligentes. Eu sou a Luciana Horta e o tema de hoje é Como posso ajudar meu filho a emagrecer? Muitas mães têm me procurado pra ajudar seus filhos a emagrecer. Será que faz sentido? Digo pra vocês que faz muito sentido. E se você é uma mãe ou tem alguém na sua família que precisa de ajuda, continue assistindo esse vídeo porque você vai aprender como lidar melhor com esse tema. Bem, gente, da década de 70 pra cá, aumentou em 30% a ocorrência de sobrepeso em crianças e adolescentes. Fechar os olhos pra isso definitivamente não é a saída. Porque o problema é sério e está espalhando pela sociedade de verdade. A endocrinologista Maria Edna de Melo, que é presidente da ABESO, Associação Brasileira de Obesidade, toca num ponto que deixa ainda mais preocupante esse boom da obesidade na infância. O excesso de peso, gente, ele causa ansiedade, compromete as articulações e limita os movimentos e as relações. Preocupação genuína que foi endossada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Com um agravante a mais, tá? Um estudo recente, além de colocar a obesidade como epidemia mundial, independente se o país é rico ou pobre, diz que mais de 80% dos adolescentes de hoje estão sem fazer exercícios físicos. Eu li uma reportagem na Folha de São Paulo que reforça essa preocupação, dizendo que no Brasil esse número é de 83,6%, ainda maior que a média mundial. Praticar menos de uma hora de exercício por dia, gente, pode acarretar sérios danos à saúde. E esse problema é ainda pior entre as meninas. A OMS não especifica os motivos, tá? Da inatividade entre os jovens, mas a Leanne Rilley, que é uma grande estudiosa do assunto, cita três pontos que encorajam ainda mais esse tema nos dias de hoje. Um, a revolução eletrônica. Dois, a falta de infraestrutura. E três, a falta de segurança. Dessa maneira, a gente fica claro o desafio enorme que temos ainda mais com a vida atribuada dos pais em um momento delicado, já que é adolescência, né? A correria do dia a dia, pais cada vez mais ocupados. A tendência é essa mesmo. Todos em busca e com necessidade da tão famosa praticidade. Só que, às vezes, a gente troca a praticidade por comodidade. E, muitas vezes, pode ter um efeito bem diferente do que a gente imaginava. O que eu vou dividir com vocês aqui hoje, gente, é fruto do que eu aprendi com a minha experiência. Como adolescente, que já aos 12 anos estava acima do peso. Como educadora, eu sou pedagoga. E com o coaching, né? Que eu venho atendendo muitos pais e adolescentes que também estão preocupados com esse tema. E, principalmente, como mãe que sou, da Duda, que tem 17 anos. A minha luta contra a obesidade começou cedo. Minha mãe me levou ao meu primeiro endocrinologista aos 12 anos de idade. Na maior das boas intenções. Não era bem isso que eu enxergava, né? Eu tinha que fazer uma dieta, comida especial, cheia de restrições. Sofrimento estampado na cara do médico e da minha mãe. E na minha, né? Eu não sentia nada confortável com aquilo, gente. Eu nem entendia muito bem o verdadeiro sentido de estar ali. Saímos daquela consulta cheia de papel, cardápio, de dieta, lista de compras. Nossa, cada comida mais estranha do mundo. Variedade, zero. Parecia uma doente. Que drama, gente. Nossa, Luciana, eu sei, gente. Eu já sou dramática. Mas com 12 anos de idade, tem que comer atum, frango grelhado e salada. Vocês têm que concordar comigo que não é nada motivador, realmente, né? Mas ok. Claro que a minha mãe não queria nada de mal pra mim. Ao contrário. Então, certo. Eu comia escondido, ansiedade à flor da pele, aquele sentimento que eu tinha um problema. E lá em casa, gente, o ambiente colaborado, não colaborava assim, em nada, zero. Era muito fácil comer porcarias ali, já que meus irmãos mais novos nem tinham problema com peso. Não era justo com eles. Que não tivesse os sucrilhos e a farinha láctea, que dá energia e faz crescer, né? Todas as junk food ao alcance das minhas mãos, gente. Já os alimentos saudáveis, eles ficavam num canto na prateleira separado pra mim, sabe? Não seria melhor ao contrário? Naquela época já era difícil. Imagina agora, com a influência da mídia estimulando seu filho por toda parte. Hoje até mesmo no celular, com foto, banner, vídeo, depoimentos de celebridades, com sanduíches, batatinhas, sundae, que pode estar na sua mão a um clique no aplicativo do seu celular. E fora que nós, pais, pra compensar essa falta que eles sentem na nossa presença no dia a dia, no fim de semana, vamos logo sugerindo, né? Que tal aproveitar esse sábado e irmos ao cinema, comer pipoca e depois dar uma passadinha no McDonald's? Socorro, gente! Será que existe saída pra tudo isso? Eu sei como é difícil pra nós mães não sufocar os nossos filhos. E isso com a melhor das intenções, hein? Eu vivi essa dor na pele. E posso garantir que quando adolescente, isso não funciona. Porque quando você aperta e sufoca, eles te escapam pelos dedos. E o objetivo não é bem esse, não é verdade? Eu resolvi dividir com vocês o que eu ando fazendo e aprendendo pra realmente fazer a diferença e conseguir impactar essas crianças e adolescentes. São três pontos que me chamam a atenção e que eu tenho aprendido muito com a minha família, com meus grupos e até mesmo com a minha própria filha. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre a importância de ser exemplo e companheiro do seu filho. Hoje você se considera um exemplo em termos de saúde pro seu filho? Você se alimenta corretamente? E faz boas escolhas? Tá no seu peso ideal e com saúde? Precisa de um tempinho pra refletir? Que fichas caem pra você? A gente sabe e a gente viu que os números divulgados pela OMS que eu mencionei no início do nosso papo, a gente tá perdendo a batalha contra a obesidade. A gente precisa agir. Como nós vamos fazer nossos filhos agirem diferentes se nós mesmos não cuidamos da gente? Agindo dessa maneira, fica muito mais difícil dialogar e cobrar deles. Não concordam? Se essa é a sua postura, eu te convido a se colocar no lugar do seu filho. O que você acharia de ter um prato especial pra você e o da sua família ser completamente ao contrário? Cheia de coisas que o doutor proibiu que ele comesse. Eles falam pra eu comer isso, que é bom pra minha saúde, mas olha, eles mesmos não comem. Será que estamos tratando nosso filho como doente, gente? Olha só, você gostaria mesmo de ter uma comida especial pra você enquanto seu pai e sua mãe continuam pedindo uma mega pizza todos os domingos? Sacrifício ou saúde? Qual que é o seu discurso? Eu acredito de verdade que os pais têm um papel fundamental de ajudar os seus filhos a se sentirem orgulhosos do que estão fazendo. Sabe? Não sentir vergonha. Como estimular o seu filho pra que ele seja protagonista e exemplo? Referência pros outros colegas. Porque eles se preocupam com a saúde. Eles não são doentes. Hoje, gente, cuidar da alimentação é tão mais fácil. Até pizza você pode comer. Temos tantas opções de pizza com massa de couve-flor, com farinha de amêndoas e são saborosíssimas. Quem disse que tem que fazer sacrifício? Quantos restaurantes cool de hoje tem um cardápio saudável em destaque pra você ter orgulho mesmo das suas escolhas? Com opções assinadas por chefes renomados. E fora as receitas deliciosas que você pode fazer na sua casa e cozinhar junto com eles. A Duda mesmo ama um pão de queijo sem carboidrato que eu faço. Com quatro ingredientes, gente. Super prático, muito saboroso. Ela começou a levar de lanche quando a gente morava no México. E os amigos, quando iam lá em casa, né? Chegava lá e já pediam pra comer aquele lanche da Duda. E olha que maneira legal de estimular o seu filho. Ele sai da posição de doente e vira exemplo. Um exemplo tão positivo que passa a ser referência pros colegas. Sabe? Provoca um contágio. Isso é maravilhoso, gente. Não é só da boca pra fora. O seu filho fica muito mais seguro de ver que você, além de estar com ele nessa jornada, né? Se cuida, se importa com a sua saúde. Você não precisa estar acima do peso pra tomar essa atitude. Saúde, gente. E saúde, quanto mais, é sempre bem-vindo, né? E esse é o ensinamento que a gente deve dar aos nossos filhos. Quando você vive o processo junto com ele, faz descobertas incríveis. Eu acredito muito nas palavras. Elas inspiram, sim. Mas o exemplo, gente, o exemplo arrasta. Esse, sim, é impactante. Eu tenho até um caso interessante pra contar pra vocês de uma adolescente que os pais me pediram pra ajudar. Eu adoro adolescente, né? Fui professora cinco anos no colégio de ensino médio e sempre me preocupei em trazer os alunos pra mim, sabe? Com firmeza, mas com muita cumplicidade. E deu muito certo. Eu fiz um desafio com essa adolescente de passar 30 dias sem açúcar. E 30 dias sem fazer refeição livre, tá? E ela adorou. E topou feliz. Passei um monte de receitinha, coxilitol, estévia, pra ela driblar essa falta de açúcar que, eventualmente, ela ia sentir. Opções de lanches, esse pão de queijo da Duda, empadinha de queijo sem cabo, tudo delícia. Pra ela ficar feliz mesmo e entender que ela ia emagrecer, sim, mas que, principalmente, ela tava tomando conta da saúde dela. Quando, num belo dia, ela me manda uma mensagem de voz apavorada. Dizendo que ela tava numa pizzaria com a família dela, que ela já tinha comido o carboidrato dela do dia, e que ela não ia poder comer nada. Como era uma pizzaria que eu costumo ir, eu já sabia que no cardápio tinha a opção da pizza com farinha, massa de farinha de amêndoas. E falei pra ela, relaxa, guria. Vá se divertir. Você pode comer, sim. Vá curtir o momento com a sua família. Ela ficou toda feliz, animada, e se sentiu ainda mais empoderada, né? De mostrar pros pais, pra família, que tinha uma opção mais saudável ali. E pra todo mundo, não era só pra ela. Cinco minutos, depois me liga ela de novo. Ainda mais triste. Diz que o pai e a mãe discordaram dela, porque essa pizza é muito mais cara, que é tradicional, e que era pra ela parar de inventar moda. Que eles estavam ali pra se divertir, que era domingo, e que ele não ia gastar mais dinheiro pra comprar uma coisa diferente só pra ela. Que era pra ela comer da normal mesmo. Pior, que ninguém ia saber que ela tinha furado o plano com a Lu. E isso acontece, gente. E não é por mal. É por falta de informação mesmo. Você já provou uma pizza feita com massa de farinha de amêndoas? Ou de couve-flor? É saudável. E vale a pena incentivar o seu filho e mostrar que ele não tem problema algum. Ao contrário. Ele é motivo de orgulho e exemplo por estar cuidando da saúde. E tá fazendo você aprender também. Isso chama apoio, incentivo, cumplicidade. Faz sentido pra você essa outra postura? Atenção especial aqui, hein? A gente precisa mudar a nossa consciência de que a alimentação saudável é cara. É exponencialmente mais caro é o gasto que a gente vai ter em função dos efeitos dessa alimentação inadequada. E da obesidade, depressão, pânico, doença de pele, diabetes, câncer, coração, coluna, plástica em função de envelhecimento precoce. Gente, isso sim é gasto. Vamos ao segundo ponto importante aqui que eu venho vivenciando. Eu vou falar com você sobre a importância do ambiente físico e familiar em que vivemos. E como a gente pode alterá-lo pra trabalhar a nosso favor e facilitar a nossa caminhada. Eu vou explicar aqui como vocês podem aplicar essa estratégia na sua casa. Me respondam uma coisa. O que vocês acham? O ambiente da sua casa ajuda ou atrapalha o seu filho a realmente mudar os seus velhos hábitos por outros bem mais saudáveis. Inconscientemente, gente, a gente ignora a importância do meio ambiente de onde estamos. É recorrente pra muitos jovens que estão fazendo dieta chegar em casa e dar de cara com aquele bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro ou abrir a geladeira lotada de refrigerante. Você é daquelas mães que adoram fazer um bolo toda semana pra deixar ali pra todo mundo comer? E a sua geladeira? Como que ela é? Ela é amiga ou inimiga dos seus filhos? Quando você faz um pudim pro almoço de domingo e sobra, sobra muito, você doa ou deixa ele ali na geladeira? Visível, bem na frente, que a vasilha é grande, não tem espaço, né? Aí ele fica ali convidando os seus filhos a comer, comer e comer. Sem nem dar chance pra visualizar outra opção, que não seja aquele maldito pudim de domingo, pra ele continuar no plano dele e na consolidação dos bons hábitos durante a semana. E aí você ainda grita pra ele assim, achou seu iogurte na geladeira, meu filho? Tá atrás do pudim? Ah, vá, socorro, com uma mãe dessa, quem é que precisa de inimigo? Quem? Brincadeiras à parte, gente, eu reforço aqui a importância do ambiente. A verdade, gente, é que a gente não percebe que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no processo de mudança. E é tão simples. Pode não ser fácil, mas é simples sim. Existem estudos que afirmam que o ambiente pode ser um grande aliado nesse processo de mudança. Podemos entender o nosso ambiente, gente, e tomar medidas pra diminuir essas barreiras. Tem um estudo que mostra um experimento onde se colocava frutas na mesa pra um determinado grupo. e na outra mesa colocavam cereais pra outro grupo. O grupo que estava exposto às frutas era muito mais propenso pra emagrecer dos que foram deixados expostos à mesa com cereais. Tem um outro teste que mostrou que as pessoas que deixavam a roupa de ginástica arrumadinha na noite anterior antes de dormir tinham mais propensão de fazer a ginástica no dia seguinte. São práticas emocionais, gente, pra gente fazer o que a gente quer e aumentar as barreiras pra o que a gente não quer. Busque responder a pergunta de como eu posso facilitar e tornar possível mesmo, mais prazeroso pro meu filho dar esse passo. Pense numa maneira simples que pode mudar no seu ambiente pra aumentar as chances de sucesso. O ambiente tem que fazer bem pra você. Como que eu vou reduzir as barreiras e aumentar as barreiras pra não ser contaminado? Esse foi um aprendizado muito importante durante a minha especialização no Robinho. Pra reforçar essa importância do ambiente físico e familiar, eu vou contar duas historinhas pra vocês aqui que eu acho que vai ficar mais claro ainda. Uma é a história do ovo de Páscoa. Me esperando depois de um final de semana que a minha mãe bolou no sítio onde todo mundo entrou na onda do detox. emagrecimento, uau, emagreci um tanto. Mas quando eu cheguei em casa era Páscoa e o meu pai tinha comprado um super ovo de Páscoa pra mim. Minha avó também. Meu padrinho também. E eu, gente, com 14 anos de idade, o que vocês acham que eu fiz? Eu agradeci e guardei feliz pra comer aos pouquinhos? Eu tive consciência e dei aquilo de presente pra alguém? Nada disso. Eu comi tudo, tudo, como se não houvesse amanhã. Ainda mais, gente, que eu tive a aprovação da minha família. Afinal, eu tinha me esforçado tanto no final de semana fazendo a dieta dos adultos que eu merecia aquele chocolate. Oi? A outra história é da Nelitice. Nelitice é minha madrinha querida que me chamava escondido na cozinha e dizia que tinha guardado panqueca ou então pastelão de frango que eu amava e que eu podia comer ali escondido no quarto dela que ninguém ia me ver. e ela jurava que não ia contar pra minha mãe. Gente, vocês acham que eles agiam assim por mal? De jeito nenhum, gente. Era amor demais, sem orientação, só isso. Por falar em ambiente familiar, nós podemos sim fazer diferente aí também. Estamos falando de equipe, um time que trabalha a favor de uma pessoa que precisa mudar, gente, que tem um sonho e que você pode ajudar sim. A inclusão familiar na questão de mudança de hábitos alimentares dos seus filhos requer muita atenção e dedicação. Pra implementar as mudanças que os filhos não desejam, a rotina familiar, o ambiente, também tem que passar por alterações, gente. Pra evitar de criar esses obstáculos e essas atitudes divergentes. Como a mãe que aplica uma mudança simples, né? Como montar a lancheira com lanches saudáveis pro filho, com aquele carinho pra ele levar pra escola e o pai não reconhece essa importância e dá o dinheiro pro lanche na cantina da escola. Uma simples atitude que só vai dificultar ainda mais a construção do novo hábito do seu filho. O ponto de reflexão aqui, gente, é se já foi realizada uma conversa entre pai e mãe pra definir os detalhes e a estratégia mesmo que em conjunto vocês vão realizar. Sabe aquela conversa que séria, né? Que você tem com o seu chefe pra traçar uma estratégia certa pra alcançar uma meta no seu trabalho? Pois a minha dica aqui é repetir a estratégia na sua casa também. Dessa forma, gente, vocês vão evitar essa confusão de direcionamento. Trabalhe em equipe e equipe unida e bem preparada tem muito mais chance de sucesso. você não acha? E fora, gente, que esse disse, não disse, não, 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 pode ter um efeito pior ainda, né? Seu filho pode até aproveitar pra não seguir nada, pra não seguir em frente. Ah, mamãe fala que não, mas o papai disse que sim, então eu fico com ele mesmo, né? Agora me diga, gente, existe um pensamento convergente na sua casa? Entre você, seu esposo, e até mesmo entre seus outros filhos ou parentes? Eu espero do fundo do meu coração, gente, ter plantado uma semente de mudança e ação aí em vocês. Que tal começar verificando se a sua geladeira, se a sua dispensa estão alinhadas com o novo estilo de vida da sua casa? E outra, que tal sentarem e conversarem como irão enfrentar esse desafio juntos, gente? Parece um bom começo, sem sombra de dúvidas. A família tem um papel fundamental e funciona de verdade como um facilitador pra tornar essa jornada do adolescente muito mais fácil. Vale muito a pena tentar. Vamos falar agora sobre o terceiro ponto, que é a importância de introduzir novos hábitos, novos costumes. Esse ponto ficou por último, mas nem por isso é a menos importante, tá? A gente precisa estar aberto, gente, pra buscar, experimentar, introduzir novos hábitos, novos sabores na nossa família. Lembra que eu falei com vocês como que a família pode ser um facilitador pra tornar essa jornada mais suave? Então, a gente precisa buscar novas alternativas. Senão, gente, o nosso cérebro não muda e vai continuar esperando o hambúrguer com o milkshake do fim de semana. Faz sentido? Mas eu não tenho ideia do que fazer, Luciana. Meu filho é tão resistente. Eu sei, gente. Mas vamos lá. Vamos buscar o conforto no desconforto e fazer essa mudança realmente acontecer pra sempre na vida da sua família. Vale a pena. E hoje, gente, nós temos é que agradecer as facilidades que existem pra gente ter uma vida saudável. Já tem tanta coisa nova gostosa por aí. Essa é uma área das que mais cresce, a área da saudabilidade. Lembra como era há pouco tempo atrás? Eu me lembro muito bem, tá? Era atum em lata com água, frango grelhado, queijo branco, ovo frito na água, arroz integral, pão integral, pão integral sem graça, doce diet, com aquele gosto insuportável de adoçante superficial e tudo caríssimo. Era muito sofrimento mesmo. Agora hoje, gente, hoje tá tudo muito diferente. Os produtos saudáveis, eles têm sabor. E os novos chefes de cozinha estão super abertos ao novo, inovando, mostrando como é que podem cozinhar delícias com produtos realmente diferenciados. E produtos esses que vêm roubando o mercado das indústrias de alimentos tradicionais. Eles estão assumindo descaradamente um propósito maior de contribuir pra saúde da sociedade. Gente, isso é muito importante. E é maravilhoso poder vivenciar essa transformação. o crescimento das lojas e restaurantes nessa linha, nessa linha saudável, exponencial. Mesmo nos supermercados tradicionais, o espaço hoje pra esse tipo de produto também cresce fortemente. Nossa, gente, pra tomar água. Aqui, tô falando, né? Muito. Pronto. Falta de opção? Isso a gente não pode reclamar, hein? Não pode reclamar de maneira nenhuma. o que a gente tem é que refletir se a gente tá alterando alguma coisa na nossa rotina, se permitindo, junto com os nossos filhos, a conhecer e desfrutar desse novo mundo. E aí? Que resposta que você me dá? É muito importante, gente, planejar pra conseguir alterar essa rotina. Descobrir esse tal novo mundo que tá aí na nossa cara. Se a gente não se planeja, fica mais difícil quebrar a dinâmica do nosso corpo, do nosso cérebro, que sempre vai buscar o prazer, a comodidade que sempre teve, né? Ele não quer ter trabalho, não quer sair da zona de conforto. Simples assim. Que tal buscar na internet aquela receitinha deliciosa de um bolo de banana com chocolate zero açúcar super saudável e fazer em nossa casa? Ou fazer um jantar saudável, delicioso e prático pra família? Você já foi com seu filho passear nessas lojas de produtos naturais e saudáveis? Um passeio maravilhoso, gente. Os vendedores te incentivam que você prove, sabe? Tem uma equipe pra te ajudar, esclarecer, toda e qualquer dúvida com uma única intenção. Te trazer pra esse mundo novo, de novos sabores, novas cores e que também é muito divertido e gostoso, tá? Se arrisque, esteja aberto a novos desafios, exercite as suas habilidades. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido explorar esse mundo novo do lado da sua família. Outro exemplo que eu gosto de dar, gente, é sobre a nossa família. Na minha jornada de transformação, vou contar pra vocês, no princípio não foi nada fácil. Meu marido ficava me cobrando vinho com ele, sabe? No final de semana ou no final de um dia estressante de trabalho. E a minha filha também, reclamando que eu não fazia mais brigadeiro pra ver o seriado com ela. Mas o tempo foi passando e eu ali, determinada, focada no meu sonho. E eles começaram a entender o que que tava em jogo ali. Principalmente quando eles viram que eu não tava sofrendo, não tava sofrendo mais. E o meu exemplo começou a contagiar a minha família. Meu marido e minha filha se envolveram. E foi muito, muito importante pra mim essa abertura deles. E olha que eu nem era mais uma adolescente, Onde essa aprovação e apoio são ainda mais necessários. A gente ia pra uma hamburgueria todo final de semana. Eles amam sanduíches, né? E a gente descobriu uma hamburgueria lá perto de casa onde eles davam a opção de comer qualquer um dos sanduíches do cardápio deles. O pão eles substituíam por folha de alface americana, sabe? Bem crocante. E eu sempre pedia o meu cheeseburger assim. E eles passaram a fazer a mesma coisa. Nem forçava nada, tá? Com essa atitude deles eu me sentia mais amada ainda. É muito importante, gente. Era eu dando o exemplo ali, sabe? Isso é transformador. Hoje a Maria Eduarda que mora fora e adora a Xburg, não deixou de ir à hamburgueria porque tá preocupada com a saúde e com o seu peso. Gente, ela entendeu que não precisa sofrer pra cuidar da saúde, sabe? E ainda ganhar de brinde o corpo que ela sempre quis. E ela tá arrastando as amigas com o exemplo dela. Ela não tem vergonha dessa escolha. E ela me manda fotos super orgulhosa, sabe? E a mãe aqui fica mais ainda, né? São atitudes simples que eu tomei que realmente fizeram a diferença e que tem demonstrado um resultado super positivo nesse processo de mudança de hábito. Ai, gente, eu sei que hoje em dia a gente ainda tem o agravante da vida atribulada, né? Como eu falei anteriormente, uma semana de trabalho na vida de nossos pais não é brinquedo, não. E a gente ainda tem que dar conta de encarar a rotina de levar filho pra cá, levar filho pra lá, escola, aula de inglês, casa do amigo, terapia e trabalhar mais um pouco e volta e passa a semana arrastando. Quando chega o fim de semana, é quase natural essa reação assim, né? Ai, que alegria! você para e pensa e tem aquela visualização do paraíso. Você mal pode esperar pra chegar em casa, colocar o pijama e só tirar na segunda-feira. Então, você fica ali com o controle remoto na mão, ar-condicionado ligado, faz uma maratona de seriado, pipoca, pede pizza, ainda agradece ao Steve Jobs e a todos os criadores das mais modernas tecnologias e dos vídeos entorpecentes do YouTube que mantém seus filhos bem entretidos, caladinhos e satisfeitos. Alguém se identifica? Aí eu te pergunto, que tipo de pai você tem sido para o seu filho? E é muito importante se planejar e inovar, investindo nesses novos passeios, nessas novas formas de se divertir, porque a rotina, gente, ela vai fazer o trabalho fácil de nos recordar da mesma comida, dos mesmos restaurantes e é desafiador criar esse novo hábito, mas é totalmente possível. Ah, é muito importante também se planejar para os eventos corriqueiros que fazem parte da nossa vida. Os aniversários dos amiguinhos, o almoço de domingo na casa da avó. Vamos pensar junto aqui como que esse momento pode ser prazeroso ao invés de tenso. Em primeiro lugar, gente, você já detectou o desafio, certo? A festa de aniversário da prima, massa. Bem, como é que eu vou fazer pro meu filho não comer a mesa de doces? Ou como que eu vou fazer pra ele não aceitar todos os salgadinhos que vão oferecer pra ele? Você pode ajudar muito o seu filho. Pode ajudar pra que ele saia ainda mais orgulhoso das atitudes que ele vai tomar nessa festinha. Uma delas, gente, é comer antes de sair de casa. Faz pra ele aquele cheeseburger delicioso que eu contei agora mesmo. Delícia! Dá pra fazer em casa. Envolve ele na folha de alface americana com queijo derretido, tomate, ovo e até um pedacinho de bacon. Olha que delícia, gente, de barriga cheia com uma maravilha dessa, né? Não é qualquer comida. E ainda preparado por você, cheio de amor. E você pode conversar com ele também. Ó, a gente vai pra uma festa, pra gente se divertir, o foco não precisa ser a comida. Ele vai comer, gente, vai comer dois, três docinhos. E não é isso que vai estragar tudo. O que estraga é ele comer isso todo dia. E a quantidade também, gente. É comer dez docinhos, cinco coxinhas, cachorro quente, sabe? Ensina o seu filho a fazer escolhas. Leva o pão de queijo sem carbo que eu contei que faz um sucesso tremendo com os amigos da Duda. Não é pra ter vergonha. Reforce com ele a sensação maravilhosa de seu exemplo. Elogie. E principalmente, gente, dê o exemplo. Planeje e execute. Bem, gente, nós temos um desafio enorme pela frente. E podemos sim contribuir de forma ativa, diferente e positiva. Muita atenção à sua postura e ao seu exemplo. A atenção ao ambiente que você está gerando pro seu filho, pra ele encarar essa jornada. E atenção também ao trabalho de equipe dos pais. Alinhado, disposto e feliz pela oportunidade de sair da mesmice e introduzir novos hábitos. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Eu desejo a todos vocês uma super experiência de mudança positiva. O movimento Change tem o objetivo de mudança pra sempre. Acreditamos na família, na educação, na infância, como um facilitador pra tornar essa jornada mais fácil. E porque juntos, gente, juntos a gente é muito mais forte. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.